Oi, gente! Voltei! Finalmente tô começando esse vídeo. Eu estou pronta há mais ou menos meia hora, mas eu tava fazendo um show particular pra toda a minha vizinhança cantando Ariana Grande a todos os pulmões, gente. E é sobre isso cê estou. E, então, começando o vídeo, espero que ele encontre vocês muito bem. Vamos conversar hoje sobre as minhas leituras de novembro, todos os livros que eu li no mês passado. Dezembro já tá entre nós, gente. Vocês acreditam nesta palhaçada? Esse ano, nossa, passou muito rápido. Pra mim, voou. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas passou muito rápido. Mas antes de começar, então, a falar sobre esses livros, quero te lembrar pra deixar o curtir aqui embaixo, ajudar o YouTube a entregar o conteúdo pra novos inscritos. Deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você tá chegando aqui por esse vídeo e ainda não for inscrito, se inscreve também, ativa o sininho, que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos que forem ao ar aqui no canal. E dezembro tem bastante vídeo programado aí pra ser lançado durante esse mês. Então já se inscreve, já ativa o sininho pra você receber todas as notificações. E vamos lá então para o vídeo de hoje. Eu peguei o caderno errado. Tudo bom, gente? Já começou certinho esse vídeo. Eu vou falar dos livros lidos em novembro não na ordem de leitura, porque tá tudo meio bagunçado. Então eu vou começar falando sobre Uma Chama em Três Cinzas, da Saba Tahir, o primeiro livro da série, da autora, que eu acho que chama Uma Chama em Três Cinzas mesmo. E eu amei demais esse livro. Ele tava na minha lista de leituras que eu gostaria de concluir ainda esse ano. E veio aí, gente, concluir essa história. Eu devorei esse livro. Eu li ele muito rápido e eu gostei muito dessa história. Ele me passou, assim, uma vibe. Não que a história tenha essa vibe Jogos Vorazes. Mas o sentimento que eu tive quando eu li Jogos Vorazes foi muito semelhante ao sentimento que eu tive quando eu li esse livro aqui. Por algumas coisas eu acho que a gente encontra nas duas histórias. A questão da personalidade desses personagens, como eles são muito leais uns com os outros, como eles são pessoas realmente muito certas de quem eles são. E além do que, existe também essa questão da violência presente nas duas histórias que acho que ajudou a me trazer essa sensação de aflição, de medo, de tensão o tempo inteiro, sabe? Mas eu tô botando o carro na frente dos bois e eu não falei nem ainda sobre a história. Aqui nesse livro a gente tem uma fantasia em um universo bem ditatorial. A gente tem uma sociedade regida por um regime imperial, né? Existe um império ali que governa toda essa sociedade e é um império muito, muito, digamos assim, rígido, ditatorial, violento. Ele realmente, assim, não é bonzinho, tá? Explicando grosseiramente, aqui a gente tem esse império que tomou o poder de um outro grupo que estava, né, no poder antes e atualmente esse império ele domina tudo e existem alguns grupos ali da sociedade que são marginalizados. A protagonista feminina dessa história, ela faz parte desse grupo marginalizado que são os eruditos. A família dela toda é erudita e logo no começo do livro, a Laia, que é a protagonista, ela vai presenciar uma cena horrível que são os marciais, que são tipo uns... uma espécie de, não sei, exército ali do império, sabe? Eles vão invadir a casa dela, acusando o irmão dela de traição ao império, eles vão assassinar os avós, levar o irmão dela, né, preso e começa a acontecer uma loucura logo no começo do livro e ela sai em busca de ajuda pra resgatar o irmão dela porque ela acredita que o irmão dela está sendo acusado injustamente. Por outro lado, a gente tem o Elias... Elias? Eu não sei, né? Enfim, o Elias. Vamos falar do jeito BR. O Elias, ele é o protagonista masculino e ele, desde criança, está sendo treinado em uma espécie de academia pra criar soldados que vão lutar no império, pelo império, né? Que vão se tornar futuramente máscaras ali, que eles chamam que são os soldados ali do império e tudo mais. E ele já está no seu ano de graduação, assim, digamos, formatura. Ele está se formando, ele está presto a ir embora e ele já tem um plano ali traçado certinho de que ele vai desertar. Ele não quer viver a vida de um soldado, ele quer ser livre, ele acredita que essa vai ser a forma que ele vai conquistar a sua liberdade, mas a gente vai ver que as coisas não são bem assim. Vão começar a acontecer uma série de coisas aqui que vão complicar a vida do Elias ao mesmo tempo que a vida da Laia. Em algum momento aqui na história, as histórias dos dois vão se entrelaçar, eles vão se conhecer sempre em uma situação muito tensa, muito de apreensão o tempo inteiro. Essa academia em que ele é, né, em que ele estuda e tal, tem uma diretora que é, assim, uma das pessoas mais carrascas que eu já vi em livros, realmente, assim, é uma vilã muito, muito perigosa, assim, muito de dar medo mesmo. E a gente vai ver aí em algum momento, né, o destino dos dois ali se entrelaçando e muita coisa acontecendo ao longo desse livro. Esse é um livro que tem acontecimentos em todos os capítulos, sabe? Parece que toda hora surge alguma coisa e a história só cresce. E tem um final muito, muito instigante, que dá um gancho gigante pro segundo volume. Eu tenho aqui já os outros três, né, dos três livros seguintes da série. E eu tô muito empolgada por essa série, eu fiquei realmente muito feliz por esse primeiro livro, né, gostei bastante. Veio aí, gente, eu li A Casa dos Espíritos, que eu tô falando já há muito tempo que eu preciso ler, que eu quero ler, que, meu Deus do céu, eu tenho que ler esse livro. Li, ele foi a leitura do Clube de Membros do mês de novembro, né, mês passado. Vou falar bem a verdade, não foi um livro rápido, foi um livro que levou certo tempo ali pra eu concluir, principalmente porque eu tava lendo outras coisas ali junto. Mas, é, demorou muito mais porque ele é todo assim, ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, se não história. Ele é todo, gente, preenchido de... As páginas são todas preenchidas, não tem muitos diálogos na história. E por isso, então, eu levei bastante tempo até pra poder ler, mas a história em si é muito, muito envolvente. A gente acompanha a família Trueba, que tem ali suas personagens principais, as pessoas de mais interesse dentro da família. E a gente acompanha, então, algumas gerações dessa família. Se eu me lembro bem, são três, né, começa com os avós e vai até a neta. E é uma história que tanto a gente vai ler sobre a trajetória dessa família, quanto a gente também ler sobre acontecimentos de pano de fundo que essa sociedade estava passando nesse período, que foi no século passado, em algum país da América Latina que a gente não sabe exatamente qual é, não é delimitado exatamente, né, não é explicado. É este país. A gente só sabe que é um país latino-americano. Tem ali suas características geográficas, sabe, físicas, que podem ajudar a gente a entender um pouco de qual seria esse país, mas não é dado nome, sabe, a este país. E também não tem um tempo. Ele não é delimitado em tempo e espaço, sabe. A gente não tem o ano em que isso aqui começa a acontecer. A gente só deduz pelo que está acontecendo na história. E eu acho isso muito interessante. Essa coisa de você deduzir é tudo. A gente também deduz. A gente também deduz a pessoa que está narrando essa história, que a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que é uma pessoa que estava ali presente, que de alguma forma tinha contato, né, com o que aconteceu na história da família e que está narrando pra gente. Então, no final, tudo ia ser revelado. E eu estou falando também, assim, bem, digamos assim, superficialmente sobre essa história, porque se eu for parar pra falar sobre a história em si, eu vou precisar de um vídeo inteiro só pra falar desse livro. E eu estou até pensando em gravar um vídeo sobre essa história, porque foi um livro que eu realmente gostei demais. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito despreparada em começar a falar sobre esse livro, porque ele é um livro muito... Com muitas camadas, com muita coisa pra se conversar, pra se, enfim, né, citar em um vídeo. Então, não sei ainda como eu vou fazer, mas eu espero fazer um vídeo sobre esse livro, porque eu adorei demais essa história, gente. Realmente, assim, eu tinha expectativas altas e elas foram alcançadas. Eu gostei bastante desse livro. Enfim, em outro momento, eu pretendo conversar com vocês mais detalhadamente sobre essa história, mas saibam que mais esse livro foi lido em novembro e eu gostei bastante. Esse livro aqui, Sangue Ruim, foi o último livro lido em novembro. Eu li exatamente no último final de semana, né, em que eu gravo esse vídeo. Final de semana anterior. E eu li ele em um dia. Eu me desafiei a ler esse livro em um dia e eu vloguei tudo aqui pra vocês. O vlog foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conferir. É um livro curto, gente. Ele é bem, bem curtinho. E é um thriller. Thriller, geralmente, se forem thrillers bons, eles funcionam muito rápido pra mim, sabe? Eu não demoro muito tempo lendo thriller, não. Claro que, mais uma vez, né, se for um thriller bom, se for um thriller ali bem escrito, bem envolvente, dessas histórias que prendem, que você, sabe, só quer terminar logo tudo pra poder descobrir tudo que acontece. E aqui nesse livro, a gente tem um tema principal, que é o tema da memória, que vai ser trabalhado aqui, mas a memória, ela não toma destaque na história. Vou explicar melhor. Nesse livro, a gente tem um terapeuta, que ele é muito conhecido por seu trabalho envolvendo memória, resgate de memória, essa coisa da hipnose, enfim, essas coisas assim, envolvendo memória. E ele é tão famoso por esse aspecto aí, né, da terapia, que ele acaba chamando a atenção de um homem, um filântropo, que tem 60 e poucos anos e tal, e ele procura o James. É James, eu acho, o nome dele? James, isso mesmo. Porque esse senhor, ele quer a ajuda do James para resgatar algumas memórias do passado. Aconteceu muitos anos no passado uma coisa muito trágica na vida dele, muito, muito trágica. E ele não se lembra de detalhes, mas ele acredita que ele é culpado de uma coisa muito grave que aconteceu no passado. Então, ele vai acabar contatando esse terapeuta, vai oferecer ali, né, um valor pelos serviços dele, tudo mais, e vai convencer esse terapeuta a ajudar ele a recuperar essas memórias e descobrir, de fato, se ele é culpado ou não, porque ele descobriu um câncer terminal. E ele quer morrer em paz, sabe, gente? Ele quer morrer com a consciência aí já de saber se foi ele, se não foi o que aconteceu. E é a partir daí que a história vai ter início, né, todo esse suspense. Mas esse daquele tipo de livro que a cada momento tem uma nova narrativa surgindo sobre, envolvendo, sabe, esses acontecimentos lá do passado. Seja a narrativa de uma outra pessoa, seja alguma coisa escrita, né, um caderno, um diário que vai aparecer aqui ao longo da história com informações do que aconteceu no passado. Então, é aquele tipo de história que tá o tempo todo surgindo novas informações, novos depoimentos e muita coisa que vai surgindo ao longo da história que deixa a gente muito instigado e também confabulando, sabe? Será que a lógica tá certa? Será que foi isso mesmo? Será que a gente não tá deixando passar nada? Será que a gente pode confiar nessa narrativa? Então, é muita coisa que vai... Então, o que eu achei muito interessante é que a todo momento a gente tem essas novas informações e a todo momento o nosso julgamento tá sendo colocado à prova, sabe? Será realmente que a gente tá tendo aí a lógica certa ao longo da leitura? Não dá pra saber. Então, só lendo mesmo. E, gente, eu vi alguns comentários de pessoas na internet que não gostaram desse livro. Eu gostei, me agradou. Foi um thriller que me prendeu desde o começo e isso, pra thriller, assim, eu acho indispensável. É um thriller, ele precisa te prender desde o começo. Ele é uma leitura realmente muito fluida, sabe? Super rápida. Como eu falei, tem muitos diálogos, tem muita narrativa. Existem muitas pessoas narrando o que aconteceu naquele dia, naquele momento. Então, é aquele tipo de leitura que, literalmente, o tempo inteiro tem coisas novas surgindo. E por isso, eu fiquei o livro todo entretida, sabe? Eu fiquei, literalmente, toda a leitura criando possibilidades e tentando entender o que aconteceu. E fui surpreendida pelo final porque eu não tava... não tinha mais nada daquele final. Então, gente, gostei do livro. Pra mim, ele funcionou bastante bem. E deixo aqui a recomendação pra quem gosta de thriller também. Uma leitura bem rápida, gente. Li também Garotas em Chamas da CJ Tudor. Mais um thriller aí, né? Que foi lido no mês de novembro. E esse livro a gente lê em conjunto no clubinho da Xerac Holmes. E, gente, esse livro me surpreendeu porque eu não tava com expectativas pra gostar desse livro. Porque antes desse aqui, eu tinha lido as outras pessoas da CJ Tudor e eu não gostei. Mas esse aqui, ele... Assim, dá pra perceber nitidamente uma evolução da autora, sabe? Do seu último livro pra esse aqui. As outras pessoas foi um livro bem, bem melhor. Uma qualidade bem melhor de escrita. Também de acontecimentos, de construção de história mesmo. E vamos começar, né? Vamos falar sobre esse livro aqui. Eu já quero começar também dizendo que ele é um livro muito rápido. Porque ele tem capítulos, gente, extremamente curtos. Muito curtos que vão se intercalando entre narrativas do presente e do passado. A nossa protagonista é a Jack e ela é uma vigária. E essa é só a primeira de várias coisas que a autora meio que vai trazer de diferente nessa história de uma forma muito natural e que pra mim funcionou. Eu não senti que foi aquela forçação, sabe? de querer fazer um negócio diferente a todo custo. Eu senti que foi bem natural esses elementos diferentes que ela trouxe aqui pra história. E já começa com isso, né? A Jack, ela é uma vigária lá de Nottingham no Reino Unido, na Inglaterra. E ela e a filha estão precisando se mudar pra uma cidadezinha do interior que é Chapelcroft. e essa cidadezinha do interior ela tem ali as suas... Tem a sua história, sabe? A sua lenda do passado, histórias de antigos moradores e uma principal lenda que existe aqui nessa cidade é sobre pessoas protestantes que séculos atrás foram queimadas na fogueira pelos católicos. Então, tem toda essa história envolvendo ali, né? A cidade, existem descendentes dessa família que foi queimada lá no passado ainda morando na cidadezinha e existe ali uma espécie de, digamos assim, tradição de queimar gravetinhos, bonequinhas de graveto, sabe? Pra representar as pessoas que foram mortas na fogueira lá no passado. Especialmente duas garotinhas. Tem duas crianças que foram também assassinadas aí nessa fogueira muitos anos no passado e tudo mais. Então, tem todo esse pano de fundo aí da cidade. Mas, no presente, existem certos acontecimentos muito suspeitos dentro dessa cidade. Por exemplo, a Jack tá chegando ali pra substituir um vigário que faleceu. E as condições da morte dele foram bem estranhas. E assim que ela e a filha chegam nessa cidadezinha elas vão percebendo que existem outras coisas estranhas acontecendo no momento. Enquanto ela também vai descobrindo coisas do passado recente dessa cidade que são também muito estranhas e muito suspeitas. Por exemplo, existem duas meninas jovens, assim, dos seus 17, 18 anos que desapareceram sem deixar rastros no passado recente. Mais ou menos uns 15 anos atrás. E até hoje nem sabe o que aconteceu com elas. Ninguém tem nenhuma pista. Encerraram o caso. Enfim, tem vários acontecimentos super estranhos aqui nessa cidadezinha, né? Tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo em que a Jack vai, tipo, se familiarizando com o que tá acontecendo no presente ela também vai pesquisando sobre o passado da cidadezinha e vai tentando ali ligar os pontos. Ao mesmo tempo a gente tem essa narrativa do passado em que a gente vê algumas cenas dessas garotas que desapareceram. E a gente tem também a narrativa de um cara que tá saindo da prisão e que ele tá indo atrás de alguém, de alguma mulher ali que, né, ele tá querendo procurar. E a gente fica nessa tensão, né? Todos esses acontecimentos, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, esse monte de informação pra onde que essa história vai? A gente não sabe. Tem que terminar o livro pra saber. Confesso que eu acertei uma parte do plot. A outra parte, eu não fiquei satisfeita com a resolução, né? Não como um todo. Mas foi um livro muito melhor escrito. Eu gostei bem mais desse livro. Achei ele bem mais fechadinho, os acontecimentos bem mais convincentes e acontecendo de uma forma mais natural, sabe? Por isso, gostei bem mais desse livro do que do As Outras Pessoas. E fica aqui a recomendação também, mais um thriller aí pra vocês. Eu também vloguei aqui pro canal a leitura de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, nessa edição bonitona da Dark Side Books. Gente, ela tá um espetáculo. E esse livro se tornou um dos favoritos do ano. Gente, eu conhecia bem pouco sobre a história de Dorian Gray. Eu só sabia que esse livro foi muito polêmico no período em que ele foi publicado, que o autor foi preso, tudo mais. Mas nessa edição aqui, nos textos de prólogo, sabe? Antes da história, a gente entende muito mais sobre a figura do seu autor, sobre a sociedade, né? Da época ali em que ele foi escrito, esse período vitoriano. E sobre muitas outras coisas envolvendo a publicação do livro, que foi muito, muito interessante de ler antes de começar a história. E a história em si, gente, ela é super fluida, super rápida, super envolvente. Acontecem várias coisas, sabe? Em sucessão, uma das outras. E aqui a gente tem como protagonista o Dorian Gray, só que ele não é o único personagem principal dessa história. A gente tem três personagens. O primeiro é o Lord Henry, o segundo é o Dorian Gray e o terceiro é o Basil, que é o pintor. Então, já no começo ali do livro, a primeira cena é o pintor, né? O Basil e o Lord Henry falando sobre a figura que está sendo pintada pelo Basil, que é o Dorian Gray. Eles vão falar sobre o Dorian Gray, sobre como ele é uma pessoa bonita, né? Como o quadro está bonito. Vai começar ali toda uma discussão sobre a venda desse quadro, sobre como o pintor não quer vender esse quadro, porque ele sente que tem muito dele próprio na pintura. Enfim, existe toda ali essa conversa inicial que vai também falar sobre a pessoa do Dorian Gray, sobre quem ele é e sobre como o Basil, né? O pintor, enxerga o Dorian Gray. E aqui já nessa primeira cena a gente tem uma série de diálogos aí envolvendo esses dois personagens e que já puxou um fiozinho aí pra uma discussão que aconteceu lá no passado quando o livro foi publicado envolvendo a homossexualidade que na época era crime, gente, era um crime. Enfim, gente, toda essa história tem várias notas do organizador do livro em que ele vai falar inclusive sobre cenas que foram usadas no julgamento do Oscar Wilde. Sabe, gente? Cenas do livro, diálogos desse livro, acontecimentos, pensamentos dessa história que foram usados como prova contra o autor que estava sendo julgado por ser imoral. Gente, olha, esse livro ele foi realmente um choque pra mim. Eu gostei demais da leitura da história e também gostei muito de saber mais sobre a pessoa que foi o Oscar Wilde sobre como o livro teve tanto impacto na vida dele. Foi, inclusive, muito triste entender como que resultou, né, do que resultou todo esse julgamento e um livro espetacular, gente. Eu recomendo demais a leitura e pra quem já me perguntou antes, vou responder aqui também de novo, esse livro aqui é a versão não censurada. Inclusive, existem notas ali de rodapé, inclusive existem notas aqui ao longo da leitura em que vão ser explicadas qual cena foi excluída, qual frase foi excluída na versão censurada que saiu um ano depois da versão original. Li também o Vita Nostra, que foi um livro também que eu estava com altíssimas expectativas e esse livro, ele é um livro complicado. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei com mais detalhes sobre essa leitura. Não vou me estender muito aqui porque aquele vídeo já está bem completo no sentido do que eu achei da história. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Mas esse livro aqui eu já adianto que ele divide opiniões, ele é um livro complexo, ele é um livro não é fácil de ler e ele é um livro muito diferente. Eu já falei isso várias vezes, em várias ocasiões e essa palavra foi a que eu usei. Diferente é o que eu usaria pra descrever todo esse livro que é ucraniano, então já vai ter ali por natureza certas diferenças, né, dos livros ocidentais que a gente está acostumado a ler. Mas ele também é um livro de Dark Academia, então ele tem uma proposta mais pesada, digamos assim, na sua história e eu comentei melhor lá no vídeo sobre ele, então se você tiver curiosidade o link vai estar aqui embaixo. Agora falando dos e-books, né, os livros digitais que eu li em novembro, vamos falar sobre Proibida Pra Mim da Tayana Alves, essa capa que está aqui. Esse livro foi um romance que a Tayana publicou, acho que agora é em novembro, inclusive eu li ele num vlog lendo apenas romance, o link vai estar aqui embaixo. E nesse vlog eu falo com mais detalhes, né, sobre o que eu achei da história. Esse livro é um romance que tem o plot da diferença de idade, a gente tem personagens principais, ele é o casal principal, tem uma diferença considerável de idade, ela tem acho que 23, ele tem uns 40, um negócio assim. Eles vão se conhecer de uma forma muito natural enquanto eles estão viajando pra Nova York, né, em Nova York no caso. Só que aqui no Brasil, depois de um tempo que eles já voltaram, eles vão se reencontrar de uma forma muito inusitada e eles vão descobrir que o cara, o Daniel, ele é o pai ausente da melhor amiga da protagonista que é a Lavínia. Então a partir daí a gente já tem outro dificultador, né, se a gente já teria ali um dificultador que alguns podem enxergar com relação à diferença de idade, agora a gente tem a questão do pai da melhor amiga. E a gente tem ali também outros acontecimentos de pano de fundo que vão deixando essa história com ainda mais camadas, sabe? Tem o eixo das personagens ali que são amigas da Lavínia, que cada uma está passando por uma situação na vida, a Tayana trabalha muito bem essa questão das dificuldades que cada uma está lidando, as diferentes realidades que cada uma enfrenta, ao mesmo tempo que a gente tem também essa melhor amiga que é a filha do Daniel que também está passando por certos períodos ali de autodescoberta, de aceitação, de saber lidar com certas coisas envolvendo ela própria, outras coisas envolvendo o próprio pai, enfim, tem muita coisa ali de pano de fundo que a Tayana trabalha ao longo dessa história que eu acho que criou uma história muito fechadinha, muito completa, que não foca só nos personagens principais, que vai além para o outro círculo de personagens, sabe? Enfim, eu gostei do livro e deixo aqui a recomendação para quem também gosta de romances que vão ter essas características. Outro ebook que eu li também agora em novembro foi Sol e Tormenta, o livro 2 da trilogia Grisha e, gente, eu estou... falta um livro para acabar essa trilogia, assim, estou muito orgulhosa de mim mesma. Eu não vou falar muito sobre Sol e Tormenta porque ele é o segundo de uma trilogia e qualquer coisa que eu fale vai ser um spoiler. Então, eu só vou me ater, assim, as minhas impressões, sabe? Desse segundo livro e dizer que eu gostei bem mais do primeiro. Nesse segundo livro existem algumas situações que me incomodaram muito envolvendo a personagem principal, né? A Alina. mas nada voltado para a questão da fantasia. Foi mais voltado para a questão da, digamos assim, dos conflitos pessoais que ela tem. Eu me incomodei nesse livro principalmente com alguns acontecimentos envolvendo o romance que a autora traz para essa história. Que não é um romance que toma protagonismo na história, mas ele é um romance que está presente e que tem umas cenas que me estressaram demais, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo eu ficava me lembrando. São jovens, são pessoas jovens que estão ali lidando com relacionamentos amorosos pela primeira vez. Então, tem essa questão aí, da insegurança, sabe? Da falta de diálogo, esse tipo de coisa. Que me estressam pessoalmente, me estressam pessoalmente, mas que ao mesmo tempo foi, digamos assim, fiel à idade dos personagens, talvez? Eu acredito que sim. Outra coisa que acontece nessa história que não me agrada muito é a questão da rivalidade feminina envolvendo um rapaz. Isso me deixa estressada num nível que eu não sei dizer. Odeio quando criam histórias com rivalidade feminina. Principalmente se está envolvendo homens, gente. Pelo amor de Deus, isso já é muito. anos 2000, sabe? Passou, está lá para trás. Vamos inventar coisa diferente. Mas, de modo geral, eu gostei bastante dos rumos que essa série está tomando sobre como a fantasia como um todo está crescendo, né? Esse universo que a autora desde o primeiro livro já constrói ele todo bem fechadinho, assim, com todas as informações necessárias para você entender toda essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, vão surgindo ali novos desafios, novas problemáticas para essas personagens resolverem. E tem também a questão ali dos elementos mágicos que, em cada livro, né? A gente vê essas personagens encontrando um que vai criando ali uma personagem ainda mais forte, mais poderosa. E eu gosto dessa característica da história, mas, ao mesmo tempo, eu acho que já está meio passado, sabe? É tipo encontrando Horcrux lá em Harry Potter. Não sei se eu gosto tanto assim hoje em dia, mas, enfim, isso existe na história e está sendo trazido de uma forma natural também dentro dessa fantasia. Então, estou gostando também dessa série, né? Do rumo que a série está tomando e, não sei, tem o terceiro livro ainda que pode ser o suficiente para eu fazer não gostar da série como um todo. Mas, no momento, está sendo uma boa série de fantasia. Por fim, eu li o Entre Quatro Paredes, que é um outro thriller que saiu, acho que, ano passado? Retrasado? Não sei, tem um tempinho aí. Eu estou gravando um vlog lendo apenas thrillers e esse livro eu li durante esse vlog. E eu comentei nesse vlog que, assim, foi muito difícil falar sobre esse livro porque eu sinto que ele já dá de cara sobre o que a história vai ser logo a princípio. Assim, dos primeiros 25% você já tem toda... Todas as informações necessárias e você só tem a partir de então o... Digamos assim, as consequências disso que você teve de informação ali no começo da história, sabe? Então, a gente tem essa história envolvendo o casamento. É um casal perfeito, londrino, assim, perfeito, né? Que a esposa dá os melhores jantares, o marido é super atencioso, ele é super presente, ele dá presente para a mulher, eles são super felizes e, enfim, né? Aquele tipo de casal perfeito que, assim, a maioria das pessoas não estranha, mas até alguém começar a estranhar, né? Achar perfeito demais, nunca tem nada de errado envolvendo esse casal e a gente vai descobrindo ali ao longo da leitura o que tem de errado envolvendo esse casal porque, obviamente, tem alguma coisa de errado envolvendo eles. E daí, a partir de então, a gente vai tendo todas as peças, né? Desse suspense e quando tudo isso está montado, ali mais ou menos nos 30% da história, a gente só tem o desenrolar desses acontecimentos e aonde isso vai dar. Eu gostei desse thriller, mas eu gostei com algumas... Alguns poréns. Ele é um livro que, como eu falei, você tem todas as informações logo no começo, então você não tem muito o que criar de possibilidades, de suspeitos, de isso e daquilo, né? A gente não tem. A gente já tem todas essas informações logo no começo. E o que a gente pode, assim, deduzir é o que vai acontecer depois disso, sabe? Pra onde que essa história vai? Obviamente que lendo a história você vai torcer por um final. Eu torci pelo final que de fato aconteceu, mas a questão é acompanhar a chegada desse final, sabe? E isso pra mim não foi tão estimulante assim, entende? Eu não sei, eu acho que já ter tido todas as informações logo a princípio tirou um pouco do sabor do thriller pra mim, sabe? Então, foi um livro que eu gostei, mas foi um livro que faltou alguma coisa, entendeu? Pra eu ficar completamente satisfeita com a história e falar agora sim, foi um thriller do cacete, entendeu? Não foi. Infelizmente não foi, mas eu gostei do livro, deixo a recomendação também pra você aí que ainda não leu, mas infelizmente esperava mais dessa história. E esse era o vídeo de hoje, galera. Esses são os livros que eu li em novembro. Agora eu quero que você me conte aqui embaixo se você já leu ou se você tem vontade de ler algum desses livros. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos membros do canal por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau! 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 Tchau!